Bom dia, sou a responsável pela escola Enedino Araújo Estou muito feliz por conta dessa reforma Reforma não, ela foi refeita na verdade E a comunidade também está muito feliz E nós só temos a agradecer Só temos a agradecer o prefeito Fábio Gentil O nosso prefeito Fábio Gentil O apoio do vereador Catulé Porque ele é um representante Agora faça as palavras de uma colega de trabalho Que diz assim, que o vereador Catulé Não é vereador de 4 em 4 anos Ele é vereador por 4 anos Então faça as palavras E ele é uma pessoa que tem muita preocupação com toda a região E só tenho a agradecer, muita gratidão por essa reforma Os alunos estão agradecidos Hoje iniciamos nossa aula E só temos a agradecer o conforto que nós hoje estamos tendo Que é uma escola